A sutileza de uma cantiga infantil. Pode não parecer, mas este é o trote do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. A imagem da recepção agressiva e desrespeitosa ficou para trás. Após o forte movimento da UFPR para humanizar o trote aos calouros, iniciativas como a do Lucas se tornaram mais frequentes. Ele é estudante do terceiro ano do curso de Medicina. Muito cedo sentiu a vontade e a necessidade de fazer algo de diferente junto a alguns colegas do curso. O projeto da Brinquedoteca traz alunos do curso para interagirem com as crianças do Ambulatório Bom Jesus, que trata meninos e meninas com câncer. A gente viu essa necessidade das crianças, ficam muito tempo em espera, nas salas de ambulatório do hospital. Até o nome do projeto, que é Média Infância, ele refere bem esse momento da infância das crianças que é perdida e que a gente tenta resgatar fazendo essas atividades no hospital. E para os alunos eu acho que é bem legal, porque a gente vem de um período bem exaustivo, que é cursinho, pré-vestibular, e a gente fica criando várias motivações, né? O que eu vou fazer quando eu entrar em Medicina? E chegar nessa primeira semana de aula, ter um contato com o hospital, um contato com o paciente, mesmo que ainda não seja um paciente de fato, eu acho que é muito legal dar um up, né? Para começar bem o curso. O curso de Medicina é o mais concorrido da universidade e o Douglas precisou estudar por dois anos para alcançar o seu sonho. Os pais, que não tiveram a oportunidade de um curso superior, se viram realizados pela conquista do filho. Calouro de Medicina, ele ficou surpreso com a recepção. É, as crianças vão pintar a gente, vão fazer todo tipo de brincadeira com a gente e é isso que torna mais gratificante receber o carinho delas. Eu gostei bastante do trote, por causa que a gente está tendo uma experiência já de contato com as pessoas e eu acho que é isso a Medicina, né? Ter contato com as pessoas e eu estou gostando, é isso que importa. E as crianças, o que acham de tudo isso? Você quer ser o quê quando você crescer? O que você vai fazer? Eu vou ser médica. Médica? Mas por que você quer ser médica? É que eu vou poder ajudar muitas crianças que têm deficiência.